Onde a xereca me acordou da melhor forma Onde a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Onde a xereca me acordou da melhor forma Onde a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Proca, 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 proca.